Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação de José Dirceu por lavagem de dinheiro, mas confirma pena por corrupção passiva. O colegiado reformou parcialmente o acordo do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e por maioria de votos afastou a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro que havia sido imposta ao ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com os autos, José Dirceu e seu irmão teriam recebido propina em esquema de corrupção que envolvia a assinatura de contratos milionários com a Petrobras. Em contrapartida, o grupo do ex-ministro atuaria politicamente para assegurar que as empresas previamente escolhidas pelo esquema celebrassem os contratos com a estatal. Para a quinta turma, as condutas descritas no acordo para condenar José Dirceu pela lavagem de capitais na verdade representaram um mero desdobramento do delito de corrupção passiva na modalidade de recebimento de vantagem ilícita. Assim, em vez da pena total de oito anos e dez meses fixada pelo TRF para ambos os crimes, em regime inicial fechado, os ministros confirmaram apenas a condenação pelo delito de corrupção passiva, mantendo, nesse caso, a pena estabelecida pelo TRF-4 em quatro anos e sete meses de reclusão, porém, em regime semiaberto. Pelos mesmos fundamentos, o colegiado fixou para Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro, a pena de quatro anos e oito meses de reclusão por corrupção passiva. O ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento, citou decisão do Supremo Tribunal Federal, na qual a Corte definiu que o recebimento de propina constituiu um marco de consumação do delito de corrupção passiva na forma a receber, sendo indiferente que o crime tenha sido praticado com táticas de dissimulação.